Boa noite, senhoras e senhores. Estamos bem? É isso. Boa noite aos convidados também. Olá, Inês. Estamos bem? Sim. Eu passei o confinamento com a minha cara metade. É mau, não é? Vocês passaram de... É que tu olhas para o lado. Tu não vês a tua namorada. Tu vês um unicórnio da Primarca. Sabes que até abdicou de alguma higiene. Sabe aquela cena do... Não tomas bem? Não preciso. É nesta perspectiva. Estás a ver? Depois tu começas a fazer o amor de olhos fechados. E ela queixa. Ah, estás a pensar em quem? Estou a pensar em ti. Não, mas estás com olhos fechados. Estás a pensar em quem? Estou a pensar em ti no Instagram. Que é muito diferente. Eu digo estas coisas e ela chama-me infantil. Já fui infantil. Só que tenho 35 anos. Era muito diferente quando eu era infantil do que ser infantil agora. Por exemplo, malta que está cá, que está na casa dos 30. Levantem a mão. Muito bem. Muito bem. Henrique está fora. Muito bem. Também já não está. Já não estou. Mas, da nossa geração, Áurea, da nossa geração, mais alguns que estão ali na bancada. Nós sabemos o que é não ter internet. E depois ter internet. Aliás, a primeira coisa que eu fiz quando tive internet, foi fazer uma pesquisa. Foi pesquisar na internet. Se já existia, no início dos anos 90, quando eu andava na escola, calças de ganga. E já existia. E já existia. Eu não sei naquilo que a minha mãe foi arranjar. Aquelas calças de bombazine. Fazia barulho no meio das pernas. A gente caminhava aquilo. Brr, 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 sabes? Era horrível. Não dava para ser tímido. Joel ao quadro. Brr, brr, brr. Era horrível. E depois, o que mais me enerva, pensando na escola, o que mais me enerva é que havia coisas que tu aprendias na escola e usavas na escola que nunca mais aplicaste na tua vida. Por exemplo, quem está aqui que assume, como eu, não ter dado nada a matemática? Muito bem. Ok. Juntou-se aqui uma pequena comunidade de burros assumidos. Muitos ficaram com a mão para baixo a pensar, não, não, eu sei o pi. Muito bem. Para os que sabem o pi, segunda pergunta. Quanto é que é a raiz quadrada de 25? Muito bem. 5. Alguns lá em casa. 5. Muito bem. Está certo. Terceira pergunta. E o quê? Alguns de vocês já usaram isto para alguma coisa? Já tiveram uma situação em que vocês... Ih, pá, ainda bem que eu sabia a raiz quadrada de 25. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Por exemplo, quantos de vocês já usaram, depois de sair da escola, um compasso? E era importante. Lembra-se. Aulas devem ter. Meninos, compasso para fora. A professora não trouxe. Não trouxeste. Falta de material. A professora vai chamar a tua mãe à escola. E chegava a minha mãe. Para falar com a professora ao lado das mães dos filhos problemáticos. E o seu filho? Ah, o meu filho. Apareceu-lhe pela quarta vez droga na mochila. E o seu? Ah, o meu esqueceu-se do compasso. A mãe do drogado. O meu nunca lhe apareceu. O meu nunca se esqueceu do compasso. Mas nós ganhamos tanto acho com o compasso que tu hoje em dia queres fazer uma circunferência e vais buscar o compasso. Não, vais buscar um copo? Claro. É pá, queria um círculo maior. Vamos buscar o compasso? Não, vamos buscar um copo maior ou uma tigela? A gente consegue. O que é que a gente fazia o compasso, verdadeiramente? A gente virava o compasso ao contrário. Com a agulha para cima. E arrancava a pele das mãos. Passava aulas de matemáticas inteiras nisso. Parece o engenheiro civil. Vou fazer um túnel. Que é para furar aqui e sair mais à frente, por baixo da pele. Que era para quê? Que era para meter impressão às gajas da turma. Àquelas mais sensíveis. Na minha turma tinha a Sofia. Era aquela menina. Sabes que eu apresento. A Sofia, compasso petado. Ah, o professor é um canojo. Ah, que eu não posso ver sangue. Era a Sofia. A Sofia era aquela menina que chorava. Quando tirava um bom mais. Distribuiu aos testes. Ah, é o professor. Eu estudei para muito bom. E eu lá atrás, todo contente com o suficiente menos. Que a gente arranjava uma caneta vermelha da mesma coisa para o professor. E pinha o suficiente mais. Bom menos, bom mais. A minha mãe é toda contente. Ah, que boas notas. E eu, pois é. Estava todo entusiasmado a acrescentar coisas. E ia lá, incompleto. Eu escrevia muito incompleto. A melhor cena de material escolar não é o meu compasso. Para mim, a melhor peça de material escolar era, sem dúvida, a régua de 50 centímetros. Que a gente ia para a escola com a mochila. Parecia o telemábal dos antigos com a antena a sair. E assumíamos. Nós gostávamos daquilo. Vais ter a VT. Vou ter a VT. E a minha régua de 50 centímetros, meus amigos e amigas, era mais ou menos como a piroca. Não pelo tamanho, mas pela flexibilidade. Era de uma marca já não muito utilizada hoje em dia. Era da Molin. Lembram-se? Réguas indestrutíveis. Para a malta mais nova. Réguas da MAPED. Vai dar ao mesmo. Mesma tecnologia. Que era aquela tecnologia que a gente chegava à escola o primeiro dia de aulas. Com a mochila. Com a mochila. Com a régua dentro da mochila. Não parte. Não parte. Não parte. Intervalo grande da manhã. 25 minutos de intervalo. Não parte. 3 horas para almoçar. Não parte. Intervalo grande da tarde. 35 minutos de intervalo. Não parte. Aquele intervalzinho muito pequenino. Mesmo antes da aula da VT. Pá! Ficávamos com uma da 30 e com uma da 20. Eu na aula da VT já com o compasso na mão e a professora parece que adivinhava. Meninos! Hoje não vai ser preciso o compasso. Ela parece que olhava para nós. Vamos antes fazer um segmento de reta. É bom. Se for um segmento pode ser mesmo pequenino. De 40 centímetros. Só que não estava a parte fraca. Pegava na minha régua maior de 30 centímetros para fazer um risco de 40. Fazia um risco de 30. Parava o lápis, passava a régua. Acabava aquilo. Foi uma cagada. Suficientemente, suficiente mais. Eu é que sei. Senhoras e senhores, muito obrigado. E aí? E aí? Obrigado.